Aí, ó. Vou te ajudar. Presente. Valeu, Sol! Sei que eu mal falando. Ui, como tem passado, bruxo Eindro? Sumido, hein? É mesmo, é? Não. Não diga? A Sibila fez isso com você? Aquela cobra, hein? Não, 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 não. Vem. Vem, 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 que eu te ajudo. Até já, até já, até já. Como é que eu faço pra desligar o meu magulá? Acho que é aqui. Deixa eu ver. O que? O que é isso? A bebeza sumiu? A bebeza sumiu? Que brincadeira é essa? Foi mal, seu veneno. Eu apertei o botão errado. São tantos botões e eu ainda tenho que me acostumar. Peperoni, pomodoro, que pepino. Esse seu celular faz várias paradas maneiras, hein, teu balde? Oh, se faz. Mas isso aqui é um Magular. Hoje a manhã é bela Juntos eu e ela Bolo de canela Pra festa adoçar Ao olhar o cosmos Vejo alguns cometas E muitos planetas lá no céu sempre a brilhar Bate o sino pequenino, é hora de cantar É Natal no prédio azul, vamos festejar Mais magia e energia e amor para espanjar Abençoe estes meninos e quem mais chegar Bate o sino pequenino, sino de Belém É Natal, estamos juntos pra fazer o bem É Natal, estamos juntos pra fazer o bem Abençoe 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 Abençoe